Aí meus amigos, o dia de hoje vou poder mostrar um pouquinho da casa toda e contar para vocês o que está acontecendo e o que vai ser nos próximos dias. Atendendo a considerando meus amigos, o Mozambique está enfrentando alguns problemas. Então são problemas ilegais que eu não posso dizer aqui neste vídeo, mas vou poder explicar tudinho como vai ser. E não só, eu vou poder agradecer a todos que estão nessa causa da construção da minha casa. Então meus amigos, sejam todos bem-vindos. Aquele que não me conhece, meu nome é Matambo Azevedo, falo-vos a partir de Mozambique. Como eu sempre tenho explicado a vocês que o objetivo da casa foi de um pouquinho de tempo atrás, que a gente fomos recomendados, fomos abençoados, fomos dito algumas ideias com os irmãos brasileiros. Então aí a gente abraçou a causa. Então quero adivinhar e contar para vocês que esta causa já fizeram participação de mais um pouco de 50 pessoas. Vão chegar. Então o dia de hoje vou poder agradecer, vou poder falar os nomes daquelas pessoas que se fizeram na causa da compra de portas e também já fizeram a sua contribuição para o acabamento da casa. Há bom tempo que a gente começou a construção e há dias atrás conseguimos alcançar a meta que é a colocação do telhado. Já colocamos as telhas devidamente, como vocês estão vendo, muito bonitas as telhas. E aqui deste lado, como verificam vocês, tem uma janela. Esta janela aqui é do banheiro. Isto. Então vou poder virar deste lado aqui para mostrar para vocês. E também deste lado verificam também uma janela. Esta janela é do quarto 2. E portanto esta parte eu já expliquei que futuramente a gente vamos poder colocar uma outra varanda por fora aqui. E aí vou pedir desculpa, né, por conta da ventania que está assombrando, podendo não servir a vós. E deste lado aqui a varanda da sala, né, esta aqui. E já está colocado também esta... Estes vagalhões, estes vagalhões, como vocês disseram, né. E esta aqui é a cinta para a nossa varanda. E aqui não vai ser coberto por telhas, não. Vai ser coberto por concreto-cemento, né, o peitão. Então isto. Eu vou poder entrar um pouquinho dentro para mostrar a vocês, amigos novos, tudo mais. Então como que é o repartimento da casa, aqui e a sala, aqui e a... Aliás, aqui a varanda, aqui a sala e a cozinha. E aqui é o... Aqui é o corredor. Aqui é o quarto número 2, como eu dizia para vocês. Também aqui é o corredor, né. Aqui é o banheiro. E aqui é o quarto número 1. E tentando detalhar um pouquinho sobre a cozinha. Aqui, eu pude pensar, né, que já que a cozinha é muito, pouquinho grandona, né, 4 metros. Então eu vou poder diminuir 1,5 metro para eu poder fazer o meu escritor desse lado aí. Então acho que é isso, né. Vai ser um pouquinho top. Onde que a gente vai poder fazer o nosso live. Porque era antes de a gente poder pensar isto. Então vamos poder dividir aqui. O que eu quero fazer agora é agradecer a Deus. Agradecer a todos vocês que estão abraçando esta causa. Tanto na contribuição financeira, tanto na contribuição de compartilhar, reagir os meus vídeos. Então, amigos, graças a Deus. Então, nós estamos até nesse nível. E as portas já estão a ser feitas hoje, dia 26. Daqui a pouquinho, até dia 30, a gente já tem as portas devidamente feitas. Então, para o acabamento da casa, temos já um pouco mais de 1.400 reais já arrecadado o dinheiro. Então, amigos, o que eu vou poder fazer agora é agradecer a todos. Ou seja, falar os nomes daquelas pessoas que já contribuíram para as portas e já estão nesta causa de acabamento da casa. Então, aqui, tenho a nossa mãe que nunca falhou de nenhuma causa, né. A mãe já repetiu muitas vezes. Ou seja, todos os dias a gente que abre nossas lives, ela sempre está aí para contribuir. Não só live, em todos os vídeos, ela está sempre aí reagindo, está sempre contribuindo. Tanto com a construção da casa e também no nosso bem-estar. Então, abraço para a nossa mãe, Andréa Ludogeiro. Temos aqui a Cleia, que contribuiu para as portas. Chico Morena, Luani, JP e Gelson. Aqui tem muitos nomes repetidos da nossa mãe, Andréa Ludogeiro. Carlos, também o nosso irmão Luiz Marcos, Everildo, Everildo Ferreira, Bisteca. E também o nosso amigo que sempre fez a contribuição da... Perdão, meus amigos, estes nomes são da contribuição do acabamento da casa, né. Esses nomes que eu falei há pouco tempo. Também temos o Cláudio Azevedo, também contribuiu para a gente. Sofia Ludogeiro, né, a filha da nossa madrinha. E temos aí o Germano. Então, essas pessoas são pessoas que já fizeram as suas contribuições para o acabamento da casa. Então, estou aqui para dizer que Deus vos abençoe e que dê o dobro em vossos valores que vocês têm proporcionado na minha vida. Também no acabamento temos o Jorge Afonso, Paula Almeida dos Estados Unidos, Rubens Fernandes, Joel Santana, Gilmal. Temos aqui, como eu disse, nomes repetidamente da nossa mãe, né, todas as lives. Também nosso irmão Luiz Marcos, Aldileia, né, Aldileia, William, Nicolás Farias, Marcias, Marcelo. Então, esses nomes que já fizeram as suas contribuições para o acabamento da casa. Então, outros já disseram, olha Matam, no final do mês vamos poder contribuir e tudo mais. Então, e vocês podem estar a se perguntar, olha Matam, você iniciou a vaquinha no dia 18 deste mês de outubro. Então, será que você ainda não acabou arrecadando dinheiro para o acabamento da casa? Não todos esses estão tirando o valor muito alto. Eu digo que, graças a Deus, estão contribuindo. É porque a gente está recebendo 2 reais, 3 reais, então muitos aqui têm essas contribuições. Então, essas contribuições com que nos fez para chegarmos para nós estarmos com 1.400 reais. Então, isso é graças a Deus, meu povo, viu? Então, nós agradecemos bastante para você que sempre vai nos abençoar com 1 real, 2 reais, 3 reais, tudo nós recebemos, graças a Deus. E também, não quero generalizar, não quero particularizar, dizer que a contribuição é só para os amigos brasileiros. Mas sim, é para aquele que tiver boa fé, aquele que tiver vontade de participar nessa vaquinha. Então, eu gostei muito dos amigos que disseram, olha, eu também estou numa parte dessa casa aí. Então, parabéns para vocês que tiveram nessas contribuições. Então, Deus vos abençoe. Então, essa contribuição ainda vai e a gente vai estar sempre arrecadando dinheiro nas nossas lives. Portas e janelas. Já está completinho, como eu disse. Então, o que falta aqui é a gente esperar no dia, combinado com o carpinteiro, levarmos as nossas portas para aqui. Temos aqui Juliana, a nossa mãe Andréa Lutogel, Jorge Silva, Iago Pereni, Edileia Pereira, a mãe repetida também, o Luiz Marcos, Ricardo Falcão, Fernando Bonfim. Temos mais a mãe repetida também, o Ricardo Falcão também, essas pessoas repetiram várias vezes, a nossa mãe é Ricardo Falcão, o Luiz Marcos, o Everildo, Gislaine, Antônio Carlos, Adilton. Então, essas são pessoas que contribuíram para a compra de portas e janelas. Então, abraço também, dizer beijinhos para vocês. Deus vos abençoe sempre, sempre, sempre. O objetivo do vídeo, eu disse também que poderia vos dizer o que se passa, o que vai ser. Amigos, eu vou dizer o seguinte, para vocês que querem participar nas nossas lives, nós temos feito live todos os dias, de modo que possamos arrecadar o dinheiro dessa construção da casa. Então, vou pedir a vocês que, meus amigos, participem em massa para nós podermos acabar. Então, vou poder também dizer que, olha, o Moçambique passa com algumas dificuldades, então, terríveis. Então, tenho visto algumas vezes, sem sinal da internet em todo o Moçambique. Então, para pessoas que vivem com a internet de dados, como eu, há vezes que a gente passa sem um bom sinal e também sem sinal mesmo, e aí torna um pouquinho difícil para a gente usar a internet. Então, vou pedir a vocês que, quando isso acontecer, não porque eu estou ausente, não porque eu fugi, é porque o Moçambique, algumas vezes, está acontecendo esses casos. Então, o nosso objetivo, não queríamos parar, nós queríamos avançar, avançar até o termo da casa, até o dia que vai ser abençoado a nossa casa. Então, isso, abraço para vocês e dizer que, nada menos, nada mais, agradecer a todos vocês que nos acompanham. E vocês são pessoas lindas, são pessoas boas, são pessoas abençoadas, então, continuem com essa benção de Deus. E a gente sempre vamos poder conseguir desse jeito, com essa generosidade de vocês, né? Porque vocês são pessoas genuínas, então, eu não tenho mais vocabulário a atribuir a vocês que estão sempre conosco, né? Então, aí, o meu vocabulário, praticamente, acabou na minha cabeça. Então, o que eu vou pedir a vocês que continuem sempre nos abençoando, porque a gente tem mais casos aqui na nossa casa. Então, eu estou muito, muito grato por vocês estarem nos abençoando, né? A gente, daqui a pouco, acaba, vamos fazer o acabamento. Daí, temos o teto falso, né? Eu evoco o gesso para colocarmos. E também temos o acabamento do piso. E muito mais. Então, amigos, eu vou parar por aqui. Então, sempre estarei vindo a agradecer a todas as pessoas que vão estar na contribuição de a gente. E também, no próximo vídeo, eu prometo trazer um presente para vocês, todos, amigos. Então, fiquem ligados, não percam nenhum vídeo e peguem o vídeo. Compartilhem nos vossos grupos, porque assim seremos vencedores. Então, amigos, temos mais Encontro do Mercado no próximo vídeo. E até lá. Tchau, tchau. Tchauzinho.